No perfil de hoje eu estou conversando animadamente com a Isabel Diegues. Isabel, o que te chamou mais atenção para você decidir passar um longo tempo da sua vida fazendo cinema? Eu acho que foi uma combinação de várias coisas, né? Eu trabalhei com muitas pessoas diferentes ao longo da minha vida no cinema. Fiquei quase 15 anos fazendo cinema. E eu me deparei com diretores muito incríveis e que tinham pensamentos muito legais, que me seduziram muito. Mas eu acho que tinha uma coisa do set de filmagem. Aliás, depois que eu parei de fazer cinema, fazendo um pulo para frente, eu voltei ao set de filmagem do meu pai, do Grande Circo Místico, que ele filmou em Portugal há três anos atrás. E eu não ia a um set de filmagem grande há muito tempo. Quando eu sentei ali e vi o que estava acontecendo, eu me lembrei porque eu gostava de fazer cinema. Aquela quantidade de gente toda parada, concentrada em cima de uma ervilha, tem aquele negócio pequenininho acontecendo e toda aquela energia, todas aquelas pessoas pensando para que aquilo acontecesse. É muito incrível. Eu nunca soube direito, quando eu era criança, o que eu queria ser quando eu crescesse. Mas tinha uma coisa que eu tinha na cabeça, eu tinha vontade de ir embora com o circo. Achava tão incrível, assim, ser trapezista no circo e ir embora com o circo. Uma coisa de viajar pelo mundo, conhecer os lugares, não sei o quê. E o cinema me deu isso. Eu conheci o Brasil inteiro fazendo cinema. Então, esse time, essa trupe, essa equipe de cinema toda que sabe as mesmas coisas, conhece os mesmos elementos, está toda concentrada numa mesma coisa, cada um com o seu papel, pessoas de várias idades diferentes, de vários caminhos diferentes, de várias formações diferentes, de várias, enfim, vindo de lugares diferentes do Brasil e do mundo, que eu trabalhei muito com publicidade estrangeira, que também me deu um prazer muito grande, que eram uns comerciais muito grandes, num momento em que o Brasil era barato de filmar, então vinham muitos estrangeiros para cá. Então, essa quantidade de gente diferente uma da outra, toda sabendo a mesma coisa, discutindo a mesma coisa, entendendo a mesma coisa, tentando fazer com que uma coisa acontecesse, era muito sedutor. Esse encontro no set de filmagem me seduzia muito. Eu sempre tive vontade de contar histórias, de narrar, de pensar junto, e esse pensar coletivo também sempre me interessou, mas o que me seduzia, porque o cinema é muito pesado, é muito desgastante, são muitas horas, é sempre muito pouco dinheiro, você está sempre correndo atrás de uma possibilidade. É muito orgulho, é um trabalho orgulho, é verdade. Mas essa concentração em torno do set de filmagem, eu me lembro uma vez, o segundo filme que eu fiz, que foi o Dia dos Melhores Virão, eu era estagiária de direção, enfim, varria o set, tomava conta, ajudava com os atores, fazia um monte de coisa, e tinha uma cena com a Marília Pera, era a Marília Pera e Zé Wilker, e tinha o personagem da Marília Pera, eles tinham uma música do Roberto Carlos, se não me engano eram emoções, mas posso estar enganada, e aí ele ligava para ela e deixava na secretária eletrônica. E tinha uma cena que era a Marília, encostada na parede, ela ligava aquilo ali, ela ouvia a música, ela ia escorregando pela parede e sentava no chão. E eu chorei com a Marília fazendo aquilo, e era meio uma comédia, era uma comédia meio melancórica, mas era, então, e era todo mundo em volta daquilo, era uma coisa sempre muito emocionante. Então, acho que o que me fez durar tanto no cinema, o que me levou para lá foram muitas coisas, mas o que me fez durar tanto no cinema, eram essas viagens em grupo, mesmo que fossem viagens internas na cidade do Rio de Janeiro, que de noite você volta para casa, ainda que os filmes de locação tenham sido muito divertidos de fazer, criar esses universos em coletivo, era muito emocionante. E o criativo também, né? Tudo isso de maneira criativa, tudo isso inventando um mundo, inventando um universo paralelo, inventando uma realidade. Uma ficção que vira realidade, né? Você faz aquilo acontecer. Mas você também declarou, uma vez, que essa exaustão que o cinema produz te fez desistir do cinema, ou mudar de foco, que era um mundo muito exaustivo. E foi isso que te levou para outro caminho, não foi? Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, eu entrei no cinema querendo esse pensar coletivo, que é uma coisa que eu gosto até hoje, e querendo contar histórias, pensar modelos de universo a serem inventados, pensar maneiras de se viver que pudessem ser narradas, enfim, né? Foi isso que me levou, de alguma maneira, a querer fazer cinema num primeiro momento. O que me fez ficar foi essa sedução do estar ali. Só que chegou uma hora, o último longa-metragem que eu fiz, que foi o Madame Satã, que eu produzi, que é um filme do Carinha e Nuz, que eu produzi, passei cinco anos trabalhando com ele, um filme que eu adoro, incrível. Foi o filme, talvez, que o meu papel no filme tenha sido um dos mais importantes dos filmes de longa-metragem, e um dos filmes mais incríveis que eu fiz. Quando terminou o filme, eu estava tão exausta, tão consumida, e quando aquilo passou, e a sua estreia aconteceu, e ele esteve em Cannes, e foi premiado e tal, para fazer o próximo, que era um filme que eu mesmo ia dirigir, era como se eu tivesse começado do zero, como se eu tivesse que ir de novo para o primeiro degrau, para o segundo degrau, terceiro, e aquilo me deu uma exaustão muito grande. E aí aconteceu uma coisa, enfim, que acontece na vida da gente, das mulheres principalmente, num primeiro momento mais das mulheres, sem nenhum preconceito, que eu adoro quando os homens entram nesse lugar, mas fisicamente muda a vida da mulher, é que eu terminei Madame Satã grávida. Então, quando o filme estreou, eu tive meu filho. Quando eu me vi com a possibilidade de ter que sair de casa às cinco da manhã e voltar às nove da noite, eu falei, isso não serve para mim, não dá, eu quero fazer coisas que não dependam de outras pessoas, eu quero fazer coisas que não dependam de dinheiro volumoso, como é o cinema, eu quero fazer coisas que eu possa fazer essas narrativas, possa pensar esses outros universos, possa pensar esses outros mundos, que eu possa pensar a cultura, possa pensar a natureza humana, mas que não me leve 18 horas para a rua, para longe do meu filho, eu quero estar com ele. Um filho realmente muda, na maioria das vezes, a dinâmica da vida da gente mesmo, né? Quando a gente pretende ser mãe de verdade, gastar mais tempo. E isso pesou na sua decisão, e aí você pensava em fazer o quê? Quando você decidiu, não vou sair desse caminho? Eu, na verdade... Foi aí que você fez letras? Foi, mas o que aconteceu? Quando eu resolvi que eu ia diminuir o meu ritmo de trabalho, eu comecei a produzir no cinema, eu fiz um festival de cinema brasileiro em Londres, o Pedro, pai do José, foi super bacana, falou, não, vamos lá, aqui, fica com ele, está tudo certo. A gente organizou um pouco, falei, vou ficar aqui um pouco para pensar o que eu quero. E aí eu tive, ainda que o José me tomasse muito tempo, claro que um bebê pequeno me tomasse muito tempo, eu tive finalmente tempo de ver os filmes, de ler os livros, coisas que quando eu trabalhava em cinema eu não tinha. Então eu fazia aquilo, era consumida por aquilo, me dava muito prazer, mas era engraçado que eu estava muito distante daquilo que tinha me levado a fazer cinema. Então eu não via os filmes, eu não lia os livros, eu não conseguia conversar sobre cinema com as pessoas, e aí eu falava, está errado, então eu vou voltar para o lugar do pensamento, que foi o que me levou para dentro do cinema. Aí eu resolvi fazer vestibular. Aí um dia eu falei, vou fazer vestibular, ou eu vou fazer história, vou fazer antropologia, ou vou fazer literatura, não sei. Aí eu fui até a PUC saber como é que se inscrevia, estava na semana da inscrição, não contei para ninguém. E aí eu falei, não, vou contar, vai ser mó mico, eu não vou passar nessa prova, é melhor ninguém nem saber, vou lá fazer. Cheguei lá e falei, bom, por que não tinha antropologia especificamente na PUC, você tinha ciências sociais, mas não tinha um departamento de antropologia. Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer letras, não faz o menor sentido, o que eu quero é construir essas narrativas, vou para letras, e vou tirar um tempinho para mim, e vou pensar o que eu vou fazer. Nesse momento eu não tinha abandonado o cinema. Tanto é que eu entrei na letras, eu ainda fiz o curta-metragem Marino, ainda viajei com ele, ainda, enfim, fiz outras coisas. Eu fiz uns dois anos ainda de cinema, enquanto estava na faculdade, o José Pequeno. Vamos dizer, um ano de faculdade, eu ainda fiz cinema, o José já tinha um ano, eu segui fazendo. E aí, quando eu entrei na faculdade e me deparei com uma coisa que eu podia fazer, estudar, ler e escrever, era uma coisa que eu não dependia de ninguém, eu podia fazer sozinha, não tinha nenhum ser humano em volta. Aquilo era para mim, por mim, e só resultava para mim. Aquilo foi um alívio tremendo na minha vida pessoal, intelectual. Ah, mas é tão bom, não é? Para a gente que gosta disso, do pensamento, digamos assim, da reflexão, desse tipo de coisa, não tem nada melhor no mundo. Eu hoje trabalho de novo com o coletivo muitas vezes. Claro, é importante. Mas eu precisava de uma espécie de dieta disso, eu precisava sair daquele lugar onde tinha uma teia tão grande, onde você não se movia sem estar todo mundo junto. Talvez um deslocamento, tem horas que você tem que dar uma deslocada para se situar, e aí você volta enquadrando as coisas. Eu queria saber uma coisa de você, você fez cinema há muito tempo e, de certa forma, ficou muito envolvido até com o pensamento crítico do cinema. Você acha que o cinema corresponde para a sociedade, para uma formação intelectual? O cinema que se produz no Brasil corresponde ao que se espera dele? Eu acho que a gente vem, ao longo dos últimos muitos anos, produzindo coisas muito diferentes. Eu acho que a gente teve um momento muito longo, muito produtivo, onde teve todo tipo de cinema, onde você tem, desde o cinema comercial, que tem uma linhagem, talvez um pouco a partir da chanchada, divertidíssima, assistir muitos deles. Podem ser do gosto ou não do gosto de uma ou de outra pessoa, mas populares e interessantes e feitos de maneira, inclusive, inteligente. Até um cinema do Cláudio Assis, vamos dizer, mais radical, ou do Kleber Mendonça, que talvez não tenha radicalidade do Cláudio Assis, mas que tenha um caminho de reflexão cinematográfica sobre o lugar, mesmo o cinema do carinho. Eu acho que você tem o volume de produção que vem sendo feita nos últimos anos no Brasil, nos últimos muitos anos, porque eu acho que é uma coisa que, pela primeira vez em muito tempo, a gente tem uma estabilidade de um volume de produção e é só no volume que a gente aprende a fazer cinema. Então, eu acho que, sim, tem uma importância muito grande. Eu espero que a gente consiga resistir ao que está acontecendo no momento com a cultura no Brasil, que é um pouco delicado. Mas, por hora, nós temos um cinema bastante forte e plural. E você acha que o cinema brasileiro bebeu mais em que fonte até se encontrar? Eu acho que, na verdade, os nossos cineastas vieram de muitos lugares. Eu acho que você tem, desde uma turma que vem de um cinema brasileiro, seja do cinema novo, seja de um cinema dos anos 70, que veio ali numa tradição do cinema brasileiro, você tem hoje um cinema que vem da universidade, você tem um cinema que vem das escolas, dos grupos. Eu acho que você tem muitos caminhos. A gente tem uma dramaturgia na televisão muito forte, que é importantíssima, que talvez hoje não seja o que era, vamos dizer, nos anos 70, que era totalmente, ocupava o espaço da dramaturgia em todos os aspectos, mas super forte. Todos nós, no Brasil, temos uma educação audiovisual, desde cedo, muito forte com os nossos programas. E aí, hoje, você ainda tem uma coisa assim, meu filho praticamente não vê televisão, ele vê os canais que ele escolhe na internet. Hoje mudou totalmente a forma de se ver, de se assistir filme, televisão. A televisão existe, mas as pessoas... Meu filho não... A maneira com que você assiste outra. Televisão convencional, ele desconhece. Ele tem 22 anos e não... Ele não sabe o que passa, em que horário, praticamente. Não, nem tem noção. Não tem horário, né? Não tem isso. Não tem grade, né? É a escolha pessoal e passa pelas séries, pelas coisas que mudam. Mudou a dinâmica, mas ela está lá, como você falou. Ela continua sendo um objeto de reflexão para a sociedade, de qualquer maneira, né? E aí, depois desse caminho que você se rearrumou, você chegou, decidiu ir para o caminho das letras, da leitura, e fundou a... Quer dizer, foi convidada, não é isso? Para... Como agora, mais ou menos assim, né? Mas você vai contar também no próximo bloco, que a gente está terminando esse. Agora vem uma história ótima, porque a Isabel sai do cinema, vai para a literatura, e a gente vai conhecer essa história já, já, depois do nosso pequeno intervalo. Eu volto já. Não sai daí não, que é rapidinho. Não sai daí, 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 não